E aí galerinha do Roblox, aqui quem fala é o Hacker Brown 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 E eu tô passando aqui na tela de vocês, atrapalhando o jogo Porque a partir de hoje, todo mundo que mora em Brookhaven e no mundo Vai ter que usar só marrom durante um dia ou mais Bem, estou me arrumando aqui pra ir pra escola hoje, né Ai, eu nem queria ir hoje, porque assim, eu só queria ficar jogando Roblox com minhas amigas, né Porque a gente sempre faz nossa jogatina Mas tem que estudar, né, além de tudo Eu não posso deixar os estudos de lado pra ficar jogando Então, bem, eu já tô aqui arrumada com a minha mochilinha do Cat Noir E agora eu vou bem pra escola Ai, eu tô tão cansada dessa escola, eu só queria férias Ai, enfim, mas tudo bem Eu vou agora entrar no meu carro e vou ir com as meninas, né Espero que elas já estejam lá me esperando, porque senão elas vão ver o sol Ai, gente, eu tô cansada, né, dessas aulas Eu queria jogar Roblox Ai, eu também, meninas Nossa, eu tô tão ansiosa pra jogar Rainbow Friends novamente Ai, eu também, gente Ai, eu acho que a nossa amiga tá chegando hoje, ela tá muito atrasada Salve, salve, meninas Oi, Mari Finalmente, ó, já tava no astroz e a cabelo sempre chega atrasada, hein Ai, gente Mas é porque, vocês sabem, né, eu tava jogando uma partida de murder Gente, vocês não sabem Nossa, o quê? Entrou um hacker lá E ele tava todinho de marrom Juro pra vocês Nossa, jura? Tipo, é, ele tava com a cabeça, o cabelo dele, até aí tudo bem Porque até a Camila tem marrom, né, o cabelo Ele tava com uma blusa, gente, muito estranha, marrom Que ela tinha, assim, umas letras que eu nunca vi na vida Uma calça também toda marrom E o tênis dele marrom e ele tava com luva marrom Nossa, mas por que tudo isso, né? Ai, eu não sei, gente, eu achei muito estranho Tipo, muito mesmo Eu acho que foi a coisa mais esquisita que eu vi no murder E ele tava tocando uma música que era assim, gente E ele tava dançando Qual música? Era tipo Ai, que horror, Mari Eu não gostei disso Ai, eu também não gostei Meu Deus Eu não gostei, não Gente, foi péssimo, tipo Eu acho que, assim, depois dessa eu vou parar de jogar murder Por pelo menos, assim, dois meses, sabe? Porque foi tão atorizante Nossa, mas já tá bom, Mari Ai, mas, gente, é sério Foi tudo esquisito Vocês já viram o nome dele? Lá no Roblox, o nome dele é Brown, Brown, Brown Brown, Brown, Brown É, porque é marrom em inglês Nossa Gente, vocês nunca viram ele? Tá uma coisa estranha, hein? Ah, eu também acho, gente Eu nunca vi ele, não Ele gosta muito de marrom Eu acho que é Mas ele é tão obcecado nessa cor, assim Meu Deus Ele tava bravo no jogo? Tava Ele tava com uma cara Gente, vocês vão ver a cara que ele tava Que cara? Ele tava com exatamente esse rosto aqui Olha Nossa, cara de gente brava mesmo, hein? Nossa, tipo, Brown, Brown, Brown E ele só digitava Brown, 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 Brown É, gente, eu acho que depois dessa Assim, jogar Roblox Só depende, tá? Assim, se ver esse menino no jogo Já sai Porque ele pode hackear a conta Eu acho Ai, tá bom, então Vamos pra aula As meninas É, vamos pra aula Ô, Laura, só uma pergunta Com quanto reais você gastou nesse seu cabelo aí? Porque, assim, né? Ai, minha mãe que pagou Foi presente de aniversário Foi R$100 no salão Meu Deus, que coragem Viu, uma amiga Melhor ir a gente ir pra sala Imagina só Um dia você ter que pintar o cabelo de outra cor Nossa, eu choro, juro Ai, também, gente Eu gosto do meu loiro natural E eu também gosto do meu ruivo natural E você, Camila? Ai, gente Eu gosto do meu marrom assim mesmo Mas, tipo, amei fazer o que? Ai, gente Vamos estudar Porque essa história do marrom bomba Ai, eu não gostaria não de mudar Meu cor de cabelo, não Você não gostaria de mudar, não? Não, claro que não Acho que ninguém gostaria Assim, a Lara O cabelo dela era preto Mas ela decidiu ficar assim, né? Sim, meninas Mas o colorido é bem legal, juro Ai, acho que um dia eu vou pintar de azul Mas eu não sei ainda Acho que um dia eu vou pintar de, tipo, verde Verde? Ai, gente Vamos fazer a lição aqui, viu? Ô, Franco Vamos Eu já tô cansado de todo mundo ficar usando roupas Esquisitas De cores diferentes no Roblox Eu fui entrar no Murder hoje E tinha uma menina toda colorida O cabelo dela Cada mecha era de uma cor Isso tá errado Todo mundo tem que usar Sabe o quê? Todo mundo tem que usar Marrom Ai, eu tô ficando muito nervoso com isso Ninguém pode ficar usando outras cores Então, como eu sou um hacker O melhor hacker de todos Hoje eu vou invadir o Roblox E todo mundo vai ver só E, bem, eu vou invadir o Brookhaven inteiro também Eu vou começar agora E acho que 5 da tarde Vai dar certo Todo o meu plano É melhor eu fazer ainda tudo agora Pra dar tudo certo Ai, meninas Cansei de estudar, hein? Ai, vamos Ai, também tô cansada, menina Vamos comer, vamos comer Bora comer Eu quero uma pizza, hein? Bem grande Eu também Ai, gente Eu vou pegar Doritos Peguei pizza, galera Menina, sentem aí na mesa Eu quero falar com vocês O que foi, menina? Gente, eu acho que hoje a gente podia fazer jogatina lá no Roblox Ai, eu acho uma boa Vamos E a gente pode jogar, sei lá, Rainbow Friends Rainbow Friends É, Rainbow Friends mesmo Tá jogando, tipo, tá muito Tá bombando muito Sim, tá, tipo, muito bombando, gente Então a gente vai jogar esse jogo hoje mesmo, tá? E nada de murder Porque eu não quero ver o hacker Brown, Brown, Brown De novo, tá? Ah, então umas 4,50 na sua casa, pode ser? Ah, na minha não Cada uma na sua, né, menina? Cada uma na sua? É Ah, pensei que ia ser na sua casa, né? Não Mas tá bom Todo mundo no seu PC Senão a gente vai ter que jogar no celular Tipo assim, minha internet pro celular não tá tão boa assim, gente Ah, tá bom, então Ó, então a gente vai se encontrar no Roblox É pra todo mundo ficar online 4,50, tá? Que é o horário que eu vou terminar de me arrumar Pra gente poder jogar Ah, eu também Por isso que eu falei Tá, combinado, então Todo mundo jogando, hein? Quem não jogar vai ver só Tá bom Eu vou tirar Bora pra casa, né? Tá bom, gente Vamos pra casa, menininhas Vamos Bora Ai, tô muito ansiosa A gente vai jogar Roblox Vai ser muito legal Vai ser perfeito Tchau, meninas Tchau, meninas Tchau Ai, bom Agora é hora de ir pra casa Porque, bem Eu quero jogar Roblox hoje E eu não quero ver o hacker Brown, Brown, Bom Porque ele me assustou, né? Por mais que eu não acredite muito em hacker Aquele foi o mais assustador que eu já vi na minha vida Porque ele dançava e cantava a própria música dele Eu nunca vi isso no Roblox Mas tudo bem Agora eu vou tirar essa mochila Vou comer outra comida, né? Porque só aquela pizza não encher minha barriga Vou comer um docinho e vou entrar no Roblox Bom, eu já me arrumei, né? Todinho Já fiz outra skin no Roblox, né? E, bem Tomara que minhas amigas estejam online, né, gente? Porque, assim Eu já tô online E elas falaram que não entrasse Ó, eu já tô até antes, né? Então, eu vou esperar elas aqui Tomara que elas venham Já acabei de retocar o meu cabelo Comi muito, né? Comi muitos doces Espero que minhas amigas já estejam online Bom, vou chegar em Roblox aqui com as minhas amigas, né? Aqui, prontinho Agora, ó, a Catarina e a Lara já estão online Só falta a Mari, né? Ela tá muito atrasada, hein? Ai, meu Deus Eu tô muito atrasada pra começar a jogar com as minhas amigas Eu tava comendo ali, né? Bem, eu vou entrar aqui Prontinho Vou mandar aqui pra elas Gente, me segue aqui no Rainbow Friends Ai, todas elas viram Então, agora eu vou entrar e a gente vai começar a jogar Ai, meu Deus A gente começou Ah, não O monstro azul já tá vindo Eba Uhul Nossa, tá muito legal Tô conseguindo É, escapar do Blue Uhul Eba Rainbow Friends Melhor jogo Prontinho Já coloquei aqui no Roblox E agora eu vou mandar esse vídeo aqui pra todo mundo Que eu vou fazer agora mesmo Ahem Vou começar a gravar Um, dois, três E pronto Gravando E aí, galerinha do Roblox Aqui quem fala é o Hacker Brown, Brown, Brown E eu tô passando aqui na tela de vocês Atrapalhando o jogo Porque a partir de hoje Todo mundo que mora em Brookhaven e no mundo Vai ter que usar só marrom Durante um dia ou mais E quem não usar Eu vou roubar todo Roblox que tiver na conta Todo o Roblox, entendeu? Então quem não usar Vai perder tudo E também eu vou entrar na conta do banco E vou pegar tudo Seu dinheiro realmente Até seus carros Então vocês tem que comer marrom Usar marrom Ter cabelo marrom Ter carro marrom Fazer tudo marrom Quem não fizer Já sabe Vai se ver comigo O que? Como assim? O que? Que vídeo foi esse que eu acabei de ver? Meu Deus do céu Hackearam Roblox Foi o Hacker Brown, Brown, Brown Ele falou pra todo mundo usar marrom Ai meu Deus Será que isso é verdade? Eu preciso falar com as meninas Eu acho que é Olha Eu vou perder todos os meus Roblox Eu tenho mais de 10 mil Eu preciso falar com as meninas Meu Deus Eu não acredito Que aquele hacker Que a minha amiga Falou Falou que É pra gente usar tudo marrom Meu Deus Eu não tô acreditando nisso Eu vou ter que falar isso Pras meninas Meu Deus Eu não acredito Que o Hacker Brown, Brown, Brown Era real Eu preciso chamar minhas amigas Meu Deus Meu Deus Eu não acredito O Hacker Brown, Brown, Brown Meninas 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 Vocês viram isso? Gente Camila, pera aí Meu Deus Meu Deus Eu tô muito nervosa Eu falei pra vocês Gente Calma gente Não vamos se estressar muito Não vamos se equivocar Gente Eu tenho 20 mil Robux na minha conta E eu tenho só 10 Imagina que ele pega todo esse dinheiro nosso Meu Deus Gente Aquilo é real Eu tenho aqui 10 mil Gente Agora Gente Isso é real Isso é muito perigoso Se a gente não usar marrom Ele vai vendo as nossas coisas Porque ele é um hacker Ai meu Deus Do céu Eu não acredito Ele não consegue ver as câmeras Da nossa casa Então a minha gente Então ele deve ter Vindo agora Gente Eu vou ter que pintar meu cabelo lindo Rosa Eu também Ai gente A gente também Que é meio natural Ai verdade Você teve sorte Gente Vamos pegar nossos carros E vamos colocar primeiro O nosso cabelo É Tá bom Tá bom Meninas Chegou a hora de pintar o cabelo Vamos Ah não Não acredito Ai gente Eu acho que vai ser muito difícil Eu não sei qual cor eu quero ainda Mas tudo bem Vamos colocar uma cor muito boa Vamos Ai eu acho que essa daqui Ai tô pintando aqui de marrom Lá se foram meus 800 reais Lá se foram Lara Agora é minha vez Ai eu fiquei boa Ficou Nossa ficou muito boa Amiga Gente Eu vou pintar aqui agora Tá bom Ai tá bom Consegui gente Muda pra um bem bonito Ai eu também Ficou lindo de vocês meninas Ai gente Vocês estão lindos Eu não gostei não Ah tá bonito Lara Você pode mudar depois Agora nossa maior preocupação é a roupa Será que vai ter roupas bonitas marrom? Ai gente com certeza Porque eu vi na China E na loja da última vez que eu fui Tava muito bonito Ai vamos na loja de roupas então meninas Rápido rápido Vamos gente Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Ai 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 Vamos meninas Vamos Será que agora eu consigo achar alguma marrom? Ai não sei Ai não sei Olha Você tá cor de batata Eu Ai eu acho essa roupa meio estranha Acho que é um pouquinho verde Ai gente Tá difícil aqui achar alguma coisa boa hein É mesmo Meu Deus Olha sapinho Nossa Minha cor de salto é essa Minha cor de salto é essa Meu Deus gente Tá com uma calça pior que a outra Minha barriga toda de fora Ai gente Vamos dar uma procurada direito aqui Vamos Eu vou procurar bem Uau meninas Até que a gente tá muito estiloso É verdade Acho que tá melhor até que antes É mesmo Ai gente eu também Eu tô uma vibe bem criança né É mesmo É Camila E eu e a Catarina estamos com a mesma calça É Ai pegaram na promoção né meninas É É porque é mais barato né Até que eu gostei muito Olha só Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Olha Gostei gente Tá lindo gente Até que não foi tão ruim assim né É Agora a gente só precisa comer O nosso carro Ih agora é a pior parte É muito caro pintar o carro meninas Mas vamos lá né Gente Eu vou passar mais ou menos um mil reais Mas é melhor perder isso do que perder tudo que tem no banco né É É verdade menina Ai gente a gente vai ter que colocar nosso nome branco É mesmo Porque nada pode ser assim Bom gente A cor do meu carro Vai ter que ser um marronzão Ó Eu acho que eu já vou pintar aqui Ó O meu vai ser assim Assim Ó O meu ficou bonito Eu vou colocar assim Deixa eu ver o seu Nossa Nossa Mara Isso tá parecendo vermelho Aí pronto Agora tá bem mal Ó meninas Eu pintei o meu Ficou bom Nossa Ficou muito bonito Olha o da Lara Meu tesla Ficou pintado agora E agora o da Camila Também tá muito bonito Ó Tá parecendo um chocolate Tá mesmo Gente Calma que eu vou mudar meu nome Gente O que A gente esqueceu O que Da nossa casa Eu não quero perder Nos robôs Menina Corre Rápido gente Ai meu Deus Se não ficar a casa da Lara né É Mas É marrom É mesmo Porque a minha é muito branca Espero que ele deixe né gente Olha a minha também é muito branca Mas a minha pinta bastante Ai que sorte a sua amiga Bem a minha já tá marrom Já tá meio vermelhinho Mas é um marrom Olha o meu também é marrom gente É o seu tá muito mais marrom do que o meu Acho que foi agora Pronto gente Calma aí Lara Nossa Perfeito Pronto Agora ficou bom né Olha o da Camila O da Camila é tipo um dos mais bonitos É mesmo Amei É Uau Camila Parece uma cor café né Chocolate É Gente falando em café e chocolate Eu tô com fome Eu também No mercado Ah no mercado Eu acho que Vamos na sorveteria então né menina Vamos na sorveteria Depois a gente pode passar no mercado O Lara Passa no carro de alguém Pode O Lara O seu carro tá um pouquinho vermelho Você não acha Tá não Ele tá marrom Tá Ih gente Melhor a gente correr Porque daqui a pouco Quem vai perder Ai gente eu gosto bastante Esse é o meu predileto Chocolate Ai calma que eu tô chegando Ai Ai gente não gosta muito de chocolate Aqui né Mas O meu predileto O meu predileto É chocolate O meu também Eu gosto muito Gente dá pra gente tomar dois sabores É Olha aqui Esse daqui ó Com chocolate com menta Mas só a chocolate É mas eu prefiro chocolate Que é mais fácil de comer Eu também Eu também gente Ai até que tá tudo bem né E até a casca né Pode É verdade A gente pode comer até a casca gente Acho que hoje a gente tá no lucro E hoje a gente vai poder comer carne Então hoje na minha casa vai ter ó Um jantar Você vai fazer o jantar pra gente então Vou menina Acho que você vai poder comer carne Ah e eu acho que vai Frango? Frango é branco Catarina Não mas quando frita é marrom Ah fazer milanesa Ele fica marronzinho Ai gente mas não pode Porque por dentro é branco Então o hacker Brown 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 Ele não brinca em serviço Ai tá bom Ai tá Ai gente então ó Vamos comer aqui Agora a gente tem que fazer as compras Preciso comprar carne Vamos Vamos no mercado então Vamos Acho que eu vou comprar Eu vou comprar chocolate Milkshake Tá bom Ai meu Deus Lara O que você tá achando disso tudo? Ai tá achando uma doideira Isso nunca aconteceu na minha vida Ai nem na minha Olha eu cheguei atrasada aqui Vamos Ai gente eu vou comprar Esses dois chocolates Porque por dentro ó Nossa Ai esses pode né Da Hershey's É E eu vou comprar esse sorvete Mas só vai poder comer chocolate hein Ah tá bom menina Ai meu Deus E eu vou comprar aqui Dois chocolates Ai Ai toda hora Você me pega no carrinho Gente até daria pra tomar coca Mas por fora ela é vermelha Não dá É não dá mesmo Não vai dar gente Mas tudo bem Ai meu Deus socorro Ai que bagunça meninas Vamos logo pro jantar Que eu tô com muita fome já hein Vamos Gente já tá ficando de noite Ó Noitada vindo gente Vamos correr Bora lá Bora meninas Ai depois a gente pode ver Alguma aventura pra fazer né Eu acho difícil Só ficar andando na terra Mas tá Lara você vai ficar na sua casa Ou vai ficar na minha Na sua né Então vamos Você vai me ajudar a cozinhar Vou né Porque muitas meninas Eu vou te ajudar a fazer o jantar Então eu vou fazer muita coisa aqui Ó gente Eu vou fazer no milk shake Eu vou fazer sobremesa Tá bom Tá bom então Eu vou fazer pancarca também Tá bom amiga Pancarca com chocolate Fica bom também Então eu vou fazer aqui Uma comida muito boa E deliciosa E da permissão Ah verdade amiga Desculpa tá É da permissão pra lá também Pronto A Lara vai fazer o arroz Que é Ele eu quero o arroz Bem marronzinho Bem queimado Tá bom Vou colocar corante então Tá bom gente A gente vai fazer muito bom Faz também algum Purei Vai Tá bom Menina Jantar tá pronto Camila você trouxe Sim Ah esse tipo de carne é muito bom Vamos colocar na mesa Menina Meninas Depois de jantar tem uma ideia Que ideia Que ideia Bom eu pensei né Já que a gente não pode jogar Roblox por enquanto Mas eu pensei numa ideia pra gente se divertir Sim Ai meu Deus meninas Eu não acredito Sério Porque eu pensei que a gente não ia se divertir hoje Olha No sítio do meu tio Alfredo Ele tem cavalos lá Marrom Gente eu não acredito A gente pode ir lá Sim A gente pode andar a cavalo Ai que maravilha Gente vai ser tudo Sério Vai ser tudo mesmo Vai ser mesmo Vai ser topíssimo Gente essa comida tá muito boa Caterina cadê a sobremesa Que eu quero agora A sobremesa Tá bom Então vou tirando É coloca a sobremesa aí né Vamos É então vamos tirando tudo né Vixe Maria e agora Ih vai Acho que tá sumindo né Ou não Não é Foi eu que cheirei Ah você tá tirando Eu vou tirar as carnes que eu coloquei Mas eu vou pegar aqui Pronto Pronto Gente Olha que eu preparei Panqueca com chocolate Ah não acredito Milkshake também Eu também Milkshake Nossa eu amo de chocolate Nossa eu quero muito Toma Lara Obrigada Tá muito bom mesmo hein Parabéns Olha gente eu vou colocar as panquecas Tá bom Gente essa panqueca tá muito bonita Só não vai poder comer a manteiga Alguém coloca aí Ai tudo bem Pode dar a minha panqueca pra Camila Aí pronto Ai gente que delícia Você gostou Camila? Ai gostei muito Galinha Nossa A Catarina cozinha bem né Sobremesa Gente sim muito É gente É porque você sabe né Eu trabalho lá no Starbucks Ah é verdade Você faz lá os melhores milkshakes Melhores frappuccinos É Ai gente eu tô assim Até que a gente usar tudo isso Não tá tão ruim assim né É tá sendo legal Uma experiência nova né menina É mesmo Sim Então bom Eu só coloquei a minha skin toda morrou no Roblox Eu também pra ele poder não me roubar É Meninas vamos lá pra fazenda Pro rancho Pro sítio Bora lá então Ai meu Deus Ai tá muito bom o dia de hoje né Tá perfeito Nossa gente nunca foi um dia tão bom usando só maconha É mesmo Então agora a gente vai lá pro sítio Let's go Vamos Vamos gente Olha o cavalo Vou pegar a canela Lara seus tios tem muitos cavalos Sim O meu é um Tony gente Nossa são todos marros Bom que sorte né Nossa e o meu eu vou pegar o Josefino Ele é muito fofo Ai eu vou pegar a canela E eu peguei o chocolate A gente devia postar uma corrida de cavalos O que vocês acham? Vamos A gente já tava postando Vai Uhul Olha isso Ah não acredito Vai ter que voltar hein Vai mesmo Agora vamos voltar Tem primeiro Vai Eu vou ganhar Eu quero vencer Eu vou Ganhei Não acredito Eu ganhei Vai Ai meu Deus A Lara perdeu duas vezes A gente não vai eu Pelo menos fiquei em terceiro A Lara vai ter que dançar A Lara vai ter que dançar Toda vez isso Mas tá bom Não é que vocês não me pedem sorrindo Que eu não faça chorando Vai que eu vou gravar você dançando Você vai me gravar? Eu vou colocar a luz Eu vou colocar a luz Que eu vou gravar Calma aí Não vai ainda Agora você pode Vai Vai Dança 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 Tu tcha Tu tcha Tu tcha Até que o dia de hoje foi bem divertido né meninos É Foi mesmo Gente Vocês estão com os celulares aí na mão? Ah eu tô Gente Eu recebi uma coisa meio estranha Ah eu também Deixa eu ver Vem Vem agora Oxê tá falando assim Hacker Brown 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 foi preso E agora tá liberado Usar outras cores Sério? Gente Não acredito Não acredito muito meninas Meu Deus Então acabou Mas meninas Acabou mesmo? Mas se bem que eu gostei De usar marrom Eu também Vamos ficar mais um dia Vamos ficar só hoje O dia inteiro Até porque foi legal Trouxe experiências muito legais pra gente E a gente conseguiu ficar mais juntas ainda É verdade meninas Isso mesmo Mas até que foi legal É mesmo Ai gente Bom Agora que agora terminou Isso tudo A gente pode comer uma coisa Que eu tô com vontade O que? Pizza Uhul Bora Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho